Mas a verdade é que Jesus se tornou o que não era, para tornar você o que você nunca foi. E eu não sei sobre você, mas você não fica feliz de Jesus não ter te deixado do jeito que te encontrou? Aleluia! Aleluia! O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que houve uma desconstrução de Cristo para construir você. Ele está dizendo, queridos, que Jesus desabou da glória. Ele desabou, literalmente, ele era Deus. Ele deixou de ser Deus, passou a ser homem, desabou. De homem, ele se humilhou mais baixo. De se humilhou, ele se tornou um pecador, se tornou mais baixo ainda. De pecador, morreu na cruz por você. Da cruz, de pecador, a Bíblia diz no Salmo 22, que ele chegou ao inferno como verme. Ou seja, ele saiu de um pautamar mais alto que tinha, para um mais baixo que tinha. E para que Deus investiu tanto? Querido, hoje em dia, se você investir 10 reais, você quer o retorno. Sim ou não? Obrigado. Obrigado. Obrigado.